E ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu E dá uma malandade a mim de lá, e é desse jeito e é porque é? Perguntei na tua zona, ninguém sabe quem és, ué Pronto és no teu pack, na verdade nem deres Afogo-me de razões e vou à tona sem cash E nada do que os tubarões, sempre em zonas sem pés Estou à procura da cura e eu tenho o remédio Para acabar a segura e tirar-vos o termo Era o capitão que manda-se a Skilledass Premium Vocês sem mim são a landa abaixo do nível médio Vês que eu sou bem frio, mas sou mais quente, tipo Vênus Seis da label Rio, porque sem views com Mac Bulls Olhando para o teu skill, vejo que os teus fãs são bué burros Estou rap é infantil, público aderente, sou nenucos Falas do meu rumo, eu tenho 20 vias Inventas pensamentos que cotintam Querias, não deis loves nem quando eu tava um brinco Vias, agora faço cenas, deixas só em 5 dias Vê-me com um novo equipamento, não com um novo look Tenho as funcionalidades, se do povo curto Estou chamadas, não atento, só tenho um notebook Vocês não querem, é verdade, querem um novo truque Vê-me com um novo equipamento, não com um novo look Tenho as funcionalidades, se do povo curto Estou chamadas, não atento, só tenho um notebook Vocês não querem, é verdade, querem um novo truque Eu faço o som para a sarita e sou para a discoteca Se receber um som de mim, ele depois diz que te checa Longe de mim não és mal vista, aqui ao pé é uma beca Nos teus sons é tão real, quando o rap é uma seca E eu dou uma caga para as vossas primas, cobras Escrevo rap direito, sempre em linhas, tortas Estão fechadas para ti, todas as minhas, portas Vocês jogam ou sorrares, escrevem rimas, mortas Explode-te a cabeça, Hiroshima, Nagasaki Se tu me vizes a ir à missa, liga a Barbie Se tu curtis a minha bicha, se está calmo-me Se não caguei, a bicha que siga a Barbie Sou uma mistura de uma sorra com um spliff de caia E um estudante de literatura com um street fara Para tu chegaste àquela altura onde eu chego, para Só se o Charlie for produzir-se-me daqui, right up Vê-me com um novo equipamento, não com um novo look Tenho as funcionalidades, se do povo curto As tuas chamadas, não atento, só tenho um notebook Vocês não querem, é verdade, querem um novo truque Vê-me com um novo equipamento, não com um novo look Tenho as funcionalidades, se do povo curto As tuas chamadas, não atento, só tenho um notebook Vocês não querem, é verdade, querem um novo truque O teu empenho não bate, está tipo estudante no arco Andas mais chico do que Marte, eu cuspo tanto preciso de um barco Do-do-do-do que os pés e nem faço caso, na tua zona eu ando em passe Larga, caguei porque o dia é o calço falso, não és grande nem com salto alto Enquanto tu fica, escova-me a mão, o chicote lá e faz Mergulha na polícia, dá-me a ter pouca licença, desplaz Para atacar o acerto eu não mostras, mas eu quero mais e acho Se para acaso me viras as costas, o meu cano sai e traz Mergulha na polícia, dá-me a ter pouca licença, desplaz